De novo é Juliano Lopes, voto pra vencer Iê, 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 iê Foi testado e aprovado, eu voto em você Iê, 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 iê O que é bom tem que continuar O trabalho não pode parar É 36, 7, 8, 9 De novo eu votarei E eu confirmarei 36, 7, 8, 9 Mais uma vez a Juliano Lopes De novo eu votarei E eu confirmarei 36, 7, 8, 9 Mais uma vez a Juliano Lopes Vamos com Juliano Lopes Outra vez vereador 36, 7, 8, 9 Segura! Outra vez!